Olá, eu sou Melissa Lorange e eu estou assim hoje porque eu me recuso a estar maquiada do lado de quem? Da vencedora do Face Awards da NYX Cosmetics, com vocês, Nina Codorna. Oh, oi, olá. É muito bom hoje que vocês não vão ser obrigados a olhar pra minha cara. Eu gosto de começar perguntando por que o nome Nina Codorna e qual o seu problema de desgraçamento mental pra fazer drag. Bom, gente, Nina Codorna é aquela brincadeira, né, que você faz de colocar o nome do seu bicho de estimação, do seu primeiro bicho de estimação com o nome da rua e o meu é Nina Codorna e eu gostei do nome, é um nome que é nacional, não é um nome fácil, né, você tá lá na boate, na balada, a pessoa, Ah, como é seu nome? Aí você, Nina Codorna, N-N-A, Codorna, e aí Codorna é uma ave barata, né, que você encontra no boteco, Nina é o nome de diva e eu gosto dessa dualidade, então é isso. E fica fácil pra caramba pras pessoas de fora do Brasil falarem Nina Codorna, né? Isso, é um problema, né, mas... Nina Codorna. Nina Codorna. With you today, Nina Codorna. Nina Cuell. Então, você está vestindo o quê? Eu estou vestindo o Salon Diego, que é um amigo meu, de Salvador, Bahia, um designer de moda maravilhoso, meu amigo, e ele fez as minhas últimas roupas aí, que eu, quando eu fui pra viagem de Los Angeles, do prêmio lá do Face Awards, ele, eu trabalhei em conjunto com ele e aí, super orgulhosa das roupas, que era muito boa, gata. Palmas pra ele, eu vou deixar o contato no final, que vocês provavelmente não podem pagar, mas mesmo assim eu deixo o contato. É, fala pra gente sobre o Face Awards, como é que foi participar, como você se sentiu vencendo e o que veio com isso. E aí eu fico aqui encostada, porque você vai falar o Rhodes, eu não estou nem vestida de droga hoje, gente, eu estou aqui só. Então, gente, o Face Awards é um concurso que já acontecia em vários outros países no mundo, né? E a edição nacional, a edição brasileira foi no ano passado, em 2017. E aí eu já conhecia um pouco do concurso do Universo da Maquiagem, mas eu não tinha noção da dimensão do concurso, né? E aí eu entrei no concurso e, quando eu vi, os participantes eram, não é só de drags, são maquiadores artísticos do Brasil todo que estavam participando. Muita gente incrível. Então, pra mim, eu entrei como uma experiência, porque eu não sou maquiador profissional, eu comecei a me maquiar como drag, né? Eu não tenho curso de maquiagem, nunca fiz, não faço maquiagem em outras pessoas. Claro que hoje eu já fiz em outras pessoas e tal, mas nunca, pra mim, foi apenas pra conhecer o mercado, eu conhecer essas pessoas. E aí eu me surpreendi, tinham várias drags maravilhosas que participaram, e pessoas que já tinham anos, né, de carreira no concurso, e pra mim foi super importante, porque eu tava lá, tinham outras drags, mas elas foram saindo do concurso e eu fiquei lá representando, né, a cena drag. E eu fiquei, o Nordeste também, né, que eu sou de lá do Nordeste, né, do Salvador Bahia, e eu fiquei super contente com o resultado, eu não esperava, né, eu acho que o concurso serve pra isso, pra forçar você a fazer uma coisa num prazo, e isso foi muito bacana, assim, a experiência foi incrível. Eu viajei pra Los Angeles, né, que foi a parte da premiação, e eu conheci 40 outros ganhadores do mundo todo, então isso foi muito incrível também, que 40 pessoas talentosíssimas de culturas diferentes. Eu conheci, eu tenho amigos hoje de Hong Kong, da Hungria, de todos os continentes aí, eu tenho amigos, né, de Japão, enfim, e foi muito, muito incrível. Rio de Janeiro, esse país. Sim. Ai, tô adorando, tá aqui. Foi uma experiência incrível, foi indescritível, assim, e eu acabei conhecendo muitas pessoas incríveis, e foi, tá sendo maravilhoso. Quanto tempo de reinado? É... um ano, né, até a próxima edição, e eu vou apresentar o concurso 2018. Então, vou ficar aí, né, com esse título pra sempre, eu adoro. Fez seu ordem, ganhei o primeiro Fez seu ordem do Brasil. E tô muito, muito, muito contente por isso. Fez você muito bem. Fala um pouco sobre as influências da última maquiagem que você tava me contando no quarto, enquanto a gente tava fumando um cigarro pós-sexo. Você vê que o batom tá um pouco borrado porque eu sou um pouco violenta. Mas conta a história dessa última montação, qual era o tema e por que você se inspirou, porque isso é uma história bem legal. A minha maquiagem que venceu o Fez seu ordem foi, o tema final foi realeza, e eu fiz uma drag, no início eu não gostei do tema, eu achei um tema, qualquer coisa pode ser realeza. Já tinha existido esse tema lá nos Estados Unidos, no Fez seu ordem dos Estados Unidos e em alguns outros países, e não era nem a final, era, tipo, o primeiro desafio, e tinha uma alien de coroa, uma elfa de coroa. Então, qualquer coisa poderia ser realeza se você colocar uma coroa, né? Então, eu fiquei um pouco broxada, assim, com o tema, mas depois eu parei pra pensar, peraí, eu sou uma queen, uma rainha, drag queen, realeza. Então, eu fiz eu, Nina Codorna, e tentei utilizar vários elementos que eu gosto da minha estética, que eu gosto bastante de cores, eu gosto da estética kit, né? Que é aquele movimento alemão que fala sobre uma estética exacerbada, que é muito comumente associada ao brega. Mas você acha que você é exacerbada? Só um pouquinho, né? Um gatinho e foi. Um gloss labial, uma base... É isso. E aí, o que é que acontece? Eu fiz, eu utilizei estita nordestina no meu vídeo, então, eu fiz uma coisa que eu acho que foi bem bacana, bem autoral, bem eu, e fiquei super orgulhoso depois com o resultado, né? Quando a gente tava gravando, a gente fez em cenário, quando a gente tava gravando, a gente ficou, Ah, eu já tô feliz só de ter feito isso, sabe? Porque foi muito incrível, eu não imaginava que eu ia conseguir nem ganhar o prêmio, então, foi pro que veio, depois foi lucro. Então, essa bicha, ela é cara de pau, porque ela simplesmente foi pros Estados Unidos, entrou em Nova York e virou e falou, vou fazer aqui um show, dá licença, quantas histórias presentes de quando você foi a drag representativa do Brasil em Nova York? Então, gente, a primeira viagem que eu fiz pra Nova York era uma viagem de férias, que eu ia pra Nova York com um amigo, eu tenho um amigo meu lá, e ele falou, ó, eu vou viajar, se você quiser, que eu ia pra Buenos Aires, tipo, né? Eu nunca imaginei que eu iria pra Nova York. E aí, meu amigo falou, ó, eu moro no Queens, é pertinho de Manhattan, se você quiser ficar na minha casa, e na época o dólar tava mais caro ainda, então, a passagem tava extremamente barata, porque as coisas lá estavam muito caras. E aí, eu, a passagem tava no mesmo preço pra Buenos Aires, então, lá de Salvador, né? E aí, eu fui pra Nova York. E aí, eu levei em Guina numa mala, né? E foi incrível, porque eu tinha muito pouca experiência como drag na época, e foi, vai fazer dois anos que eu fui, menos, vai fazer dois anos. E eu fui pra, na época, tava estreando a oitava temporada de RuPaul, que a Bob ganhou, tava na estreia, eu fui na Premiere, aí conheci a Sid Bery, conheci a Bob, conheci a Tord, que são as três Queens de Nova York, e conheci outras Queens que moram lá, a Fifi, enfim. E fui pra vários lugares, e me joguei na cena de lá, montada, chegava nos lugares, e troquei figurinha com muitas drags de lá, e eu amei a cena do Brooklyn, né? Porque Nova York é uma cena que é uma drag bem old school, bem aquela drag pageant, né? Mais diva, glamourosa, que eu adoro também, mas a do Brooklyn é aquela cena, né? Que a gente já conhece as drags do Brooklyn por conta do RuPaul, a Tord, a Sasha Velour, então, é aquelas drags mais alternativas, e eu adoro isso. E aí foi muito incrível, assim, eu gostei muito da cultura de lá, mas assim, eu acho que o Brasil tem uma cultura mais forte, é porque, eu não sei dizer assim, eu acho a cultura dos Estados Unidos uma cultura muito exportada de outros lugares, então, em Nova York, elas são muito influenciadas pela Broadway, então tem muita coisa de Broadway, assim, né? Que lá é do teatro e tal, mas tirando isso, é aquelas coisas que todo mundo, é igual em todo lugar, assim, de dublas divas e tal, e é isso, e eu acho que aqui a gente tem um movimento mais genuíno, né? Lá em Salvador, por exemplo, as drags dublam cantoras de axé, aqui também, com certeza, tem de tudo, MPB, enfim, a gente tem uma cultura muito mais diversa, na minha opinião, então, eu acho que as drags daqui não devem nada pra RuPaul também. você quer, fandom de drag race? Hoje nós estamos tomando o Mate Leão, na esperança de que a Leão me patrocine um dia. Delícia. Agora eu vou fazer uma pergunta trágica, porque, né, sou eu. Você é uma pessoa muito belicosa. Você arruma confusão na internet, à torta e à direita. Mentira, não é à torta e à direita, mas você tem um histórico de brigas com pessoas. e de discutir e debater os assuntos que eu acho ótimo que eu também debato. Mas você é bem calorosa nos debates, quando tem as coisas que a gente está discutindo coisas sérias, você vai lá dar a opinião mesmo, eu acho isso bem legal. Comente como você lida com essa sua vontade de acontecer as coisas. Ó, eu sou uma pessoa que, quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, eu sou muito adepta do textão, né? Hoje em dia, eu já não estou mais assim, tão assim, no textão, mas há um tempo atrás, há um ano atrás, eu estava bem de textão, assim. Você sabe que você também é de textão, né, gata? Eu? Não. Girl! Eu nunca fiz isso. Continua sendo, né? Mas enfim, eu acho assim, hoje em dia, eu prefiro vivenciar mais as coisas. Eu gosto muito de viajar, e eu gosto de meter as caras, e eu gosto de levar minha drag. Eu vou hoje lá no Queen Concurso, né? Desde Queen do Concurso. Vão ter várias drags lá que eu não conheço, e pra mim é isso, pra mim a vivência de drag é muito mais interessante quando você conhece as pessoas cara a cara. E depois da minha visibilidade que eu ganhei com o Face A Orgs, eu pude viajar pra alguma cidade, já fui pra São Paulo, já vim no Rio antes, e enfim, tenho vontade de conhecer outras cenas drag também, e conheço de outros países também, no México, em Los Angeles, enfim, Nova York, e eu acho isso muito bacana, você aparece e você vivencia, você conhece as pessoas, né? Infelizmente a internet não dá uma real sensação de como as pessoas são. Então eu acho muito importante, hoje em dia eu já penso mais um pouco antes de entrar na discussão, porque às vezes você não conhece aquela pessoa, e é muito impessoal a internet, as pessoas não entendem seu tom, e brigam com você, enfim, e eu acho isso bem intenso, assim, tipo, hoje em dia eu tô mais tranquila, mas ainda assim, eu não gosto, né? Mas hoje em dia meu textão é mais, eu comento, mas eu não entro mais de frente, não mato mais de frente, porque no fim das contas não resolve nada no textão, então é isso. É mais pra colocar pra fora do que pra dentro. Sim, eu acho, por exemplo, o super importante que você faz com o YouTube, né? Tipo, você pega aquilo dali... Dá licença que eu fui elogiada por alguém, finalmente, internacionalmente conhecida. O sucesso chegou, gente. É isso, eu acho assim, se você quer investir seu tempo e sua energia pra falar ou pra militar e fazer alguma coisa, é mais do que um textão, sabe? Eu acho que você faz um vídeo, que você contextualiza um debate, que mesmo às vezes você fazendo monólogo, você tá lá contextualizando um debate. Então, isso é importante, que você gera um conteúdo que tá ali, que é palatável pras pessoas entenderem o seu ponto de vista e fora que a voz e a imagem, você ganha... O textão é muito impessoal. Então, quando você tá lá no vídeo falando sobre isso, é muito... Você fica muito mais pessoal, você traz a sua persona pra ali, o que você realmente acha, a pessoa entende seu tom. Então, isso é muito bacana, né? Então, inclusive, é uma dica, tá, gente? Vocês bregues aí que querem, né? Começar. Eu acho que é muito importante. O YouTube é uma plataforma que tá cada vez mais difícil de trabalhar, mas traz essa coisa. Cada vez mais difícil. Sim. Mas traz essa coisa, que é interessante, você ganha uma voz na internet. Você não fica só nas fotos, só nos textões. Você ganha uma voz e as pessoas entendem, sabem quem você é, né? Elas entendem que você tem uma personalidade. É muito... E a internet é muito pessoal, é muito visual, é muito, né? E é bacana isso. Então, acho que o seu textão de vídeo no canal resolve, porque é uma coisa que você tem o início, meio e fim, tem uma formatação, é legal, né? A bicha me quebrou que eu queria jogar ela nos leões, ela virou uma elogio no final. Olha que demônio. Hoje em dia, gente, eu sou paz e amor, é isso. já briguei com várias pessoas, inclusive, lá em Salvador, nascendo de Salvador. Hoje em dia, eu me resolvi, ainda bem, com todas as pessoas de Salvador que eu criei um atrito, eu procurei, depois de dar que eu tive essa experiência, né? Do Face ao Horrors e tal, ter viajado e representado muita gente bacana. Representei as drags, né? Então, na minha opinião, eu representei, assim, e representei bem, assim, eu acho. Não querendo dar nenhum close, procurando dar um close errado. Eu acho que ninguém nasce desconstruído, mas... Mas é isso, gente, representou bem sim. Essa falsa humildade não existe, gente. A pessoa venceu um concurso com pessoas experientíssimas em maquiagem, representando drag queens, fazendo drag, não fazendo maquiagem social. Eu quis fazer uma homenagem à arte drag, então... Acho que eu consegui. Eu acho que... Eu também acho a minha opinião muito importante porque esse canal é meu. Bom, era só isso que eu queria perguntar. Vou deixar suas redes no final do vídeo, nas descrições do vídeo, as redes de Nina Codorna. Se você não segue ainda, faça isso imediatamente. Então, foi um prazer enorme. Volte sempre ao Rio. Prazer foi meu. Eu vou sempre te defender, tá? De qualquer coisa. Amiga, me dá tenda, por favor. Eu te amo, vou te proteger e vou te defender. Foi um prazer enorme te receber. Que bom que você topou. Obrigado ao hotel. Qual hotel que a gente tá? Ah, é uma missão difícil. É Western Plus, Copacabana, não sei o que lá. Vou deixar nos agradecimentos por ter aberto espaço pra gente. É muito sucesso, muitas viagens internacionais e me traz presente na próxima vez, tá? Bicha, você tá muito maravilhosa com esse... Ah, eu nunca estive tão bonita. Eu não entendi. A bicha falou assim, vá, eu vou usar um saco na minha cara. Eu achei que era piada, né? Mas tô vendo que não. Eu sujei aqui? Com mate? Não? Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.